Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nas duas primeiras semanas de julho, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de quase 5 bilhões de dólares e importações de 3,4 bilhões. Os valores se explicam em razão do aumento das vendas de produtos como ferro, açúcar, petróleo, soja, carne suína e celulose. No ano, o comércio exterior tem um saldo positivo de 25 bilhões de dólares. E a expectativa de inflação para este ano registrou uma ligeira queda. Passou de 7,27% para 7,26%, segundo o boletim Focus do Banco Central, que traz a estimativa do mercado financeiro para a economia. A redução do PIB também deve ficar abaixo do previsto. A projeção é de 3,3% de retração na economia, em vez dos 3,35% previstos na semana passada. Vamos conversar agora com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto e traz ao vivo os detalhes desta tarde para a gente. Oi, Thaísa. Olá, Renata. O presidente em exercício, Michel Temer, tem na agenda agora mesmo, às 4 horas, uma reunião para tratar de assuntos da educação. Ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Educação, Mendonça Filho, o senador Cristóvão Buarque e a assessora parlamentar Denise Paiva, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, e também o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. A ideia desse encontro é discutir uma ação pela educação, com um projeto que possa ser colocado em prática rapidamente e melhore a educação brasileira. É com você, Renata. Obrigada, Thaísa, pelas suas informações. E por falar em educação, o número de pessoas com mestrado e doutorado no Brasil cresceu nos últimos anos. Um fator importante para a inovação tecnológica e o crescimento econômico de qualquer país. Em 2010, Ana Catarina começou o curso de mestrado em Geologia na Universidade de Brasília. Dois anos depois, foi aprovada para o doutorado. Para fazer a pesquisa, ela teve que viajar para fora de Brasília e precisou se dedicar todo dia ao trabalho. E isso só foi possível graças a uma bolsa da Capes. Essa bolsa permite que eu não procure trabalho, consiga me dedicar as 40 horas ao desenvolvimento da pesquisa. Em 2012, quando Ana Catarina ingressou no mestrado, eram apenas quatro vagas no curso de Geologia da UNB. Neste ano, saltou para 15. O aumento no número de mestres e doutores não está restrito à Brasília, mas ocorreu em todo o Brasil. Um levantamento revela que entre 1996 e 2014, houve um aumento de 379% no número de mestres no Brasil. No de doutores, o crescimento foi ainda maior, 486%. A maior parte dos cursos de pós-graduação está em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esse quadro está mudando e a concentração nesses estados diminuindo, dando mais chances de estudantes procurarem mestrado ou doutorado mais perto de casa. Para o presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o aumento se deve ao engajamento de toda a sociedade. Ele destaca os ganhos do país com a formação de mestres e doutores. O Brasil é um país em desenvolvimento. Precisa diversificar suas atividades econômicas, precisa atingir níveis e oferecer níveis de bem-estar mais elevados para a sua população. Isso não poderá ser feito sem um aumento significativo da competitividade, da produtividade na economia e da eficiência na sociedade brasileira. E para isso, um insumo fundamental são pessoas qualificadas, pessoas competentes, e uma parte delas com vocação para pesquisa. É isso que alimenta a inovação. Ter um mestrado ou doutorado ajudam na hora de conseguir um emprego. Entre 2009 e 2014, o total de mestres e empregados foi de 66%, enquanto o de doutores foi de 75%. E assim que terminar o doutorado, Ana Catarina pretende retribuir à sociedade pela ajuda que recebeu para fazer seus estudos. Eu pretendo continuar com as pesquisas acadêmicas e me envolvendo em projetos na área de geologia e futuramente lecionar na área e passar conhecimento e ensinar pesquisa a outros alunos. O Brasil nunca produziu tanto petróleo e gás natural em um só mês. Nossa produção total em junho foi de 2,90 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A melhor marca até então havia sido alcançada em agosto de 2015, quando foram produzidos 2,88 milhões de barris. A produção média apenas de petróleo em junho foi de 2,3 milhões de barris por dia, 2% acima do volume produzido no mês anterior, que foi de 2,24 milhões. A produção na camada do pré-sal cresceu 8% em relação ao mês anterior. Outro recorde alcançado foi a produção diária de petróleo, que no último dia 30 de junho ultrapassou 1 milhão de barris. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho